Tempo Tempo Qual será o tempo Onde mora a roda Em prosa Que morreu certo dia Mas ficou na memória Em prosa e poesia A rosa flor da fantasia Será Que existe outro tempo Onde a rosa impera Talvez fora do tempo Em tempo De primavera Lá onde a rosa A flor se inventa Sempre Ao sabor Do vento Rosa dos meus ventos Rosa flor de outro cais Nunca mais Rosa mais Que eu sonhei Não A rosa Somente rosa Do nunca mais Do nunca sempre Tempo Será que essa rosa É a flor É a flor Do meu tempo Tempo Essa flor Essa flor Que só passa Se inventa Some no vento E sempre rosa Me ultrapassa Tempo Qual será Qual será O tempo Onde mora A rosa A rosa Onde mora A rosa Onde mora Comunicação A rosa Onde mora A rosa Alurada questo Ilha Onde mora Si Cosmo Onde mora Ilha Ilha